Nosso assunto é o financiamento eleitoral. A coordenadora da Transparência Eleitoral Brasil, Ana Cláudia Santano, alertou para a diferença entre o fundo partidário e o fundo eleitoral. Ambos precisam destinar 30% de recursos para as campanhas femininas. Bom, eu vim falar sobre alguns detalhes referentes ao fundo partidário e ao fundo eleitoral. O fundo partidário já foi criado faz algum tempo e ele é pensado para financiar as atividades ordinárias dos partidos políticos. Ou seja, pagar os funcionários dos partidos, a sede do partido, gastos que qualquer entidade tem que está funcionando de forma permanente. Porém, também já faz algum tempo que foi autorizado o uso do fundo partidário nas campanhas eleitorais. E recentemente, em 2017, foi aprovado o Fundo Especial para o Financiamento de Campanha, este sim, para campanhas eleitorais somente. Então aqui a gente tem dois sistemas, um para pagamentos de despesas em geral, que é autorizado o uso para campanhas eleitorais, e o fundo eleitoral que é somente para campanhas. O fundo partidário, o partido político tem todos os anos. Se ele tiver direito, se ele tiver cumprido todas as regrinhas para poder receber esse dinheiro, ele vai receber todos os anos. E todos os diretórios também precisam estar regulares para poder receber esse dinheiro. No entanto, o fundo eleitoral só vai ser distribuído em anos eleitorais. Então não é sempre que os partidos vão ver esse dinheiro. Por outro lado, nos dois casos, os partidos políticos devem destinar pelo menos 30% do total para as campanhas femininas. Nós temos para as eleições de 2020 um pouco mais de 2 bilhões de reais a título de fundo eleitoral, e um pouco mais de 840 milhões de reais no que se refere ao fundo partidário esse ano. A aplicação desse dinheiro vai dar da seguinte forma. O fundo partidário é a cada esfera do partido, portanto, no diretório nacional, estadual e municipal. Nas eleições municipais, claro está que aqui vai ser prestado bastante atenção no diretório estadual e no diretório municipal. No entanto, o fundo eleitoral, como teve uma vez só a destinação para as campanhas femininas que aconteceu em 2018, quem vai ter que fazer essa divisão é o diretório nacional. No entanto, vários partidos já estão se precavendo para continuar essa divisão também nos diretórios estaduais e nos diretórios municipais, para deixar claro que esse dinheiro está indo para as candidaturas femininas. Então aqui a gente tem dois fundos que para as campanhas femininas é de bastante valia, e vale lembrar que se tiver mais de 30% de candidaturas de mulheres, o valor também deve subir proporcionalmente. Para a pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, Luciana Pan, que as eleições de 2020 vão servir para medir o real protagonismo das candidaturas femininas. E os partidos têm responsabilidade nisso. A eleição de mulheres depende de vários fatores, entre eles a sociedade naturalizar a presença delas nos espaços de protagonismo, como por exemplo, ser entrevistadas, ser palestrantes, diretoras, coordenadoras. Então, quando as leis obrigam partidos a destinarem cotas por gênero, não necessariamente cotas para mulheres, seriam cotas por gêneros, divisão de gêneros, e também uma quantidade de financiamento obrigatório para as campanhas femininas, é uma forma de propiciar esse impulso para que mulheres ganhem protagonismo e ganhem visibilidade nas campanhas. Porque uma coisa é elas serem candidatas e outra coisa é elas serem eleitas. E para serem eleitas elas precisam ser visíveis, as campanhas elas precisam ser divulgadas. E uma campanha sem financiamento, sem orçamento, fica muito difícil ser realmente conhecida da sociedade e do eleitorado. Vários partidos assinaram um protocolo de intenções para que as mulheres recebam apoio efetivo desses partidos, dessas legendas. Entretanto, os partidos têm autonomia para decidir em quais candidaturas investir e como fazer esse investimento. Em 2016 houve um leve decréscimo em termos de Brasil em números de mulheres eleitas. Em Curitiba, ao contrário, na Câmara dos Vereadores houve um aumento de mulheres eleitas vereadoras. E agora em 2020 é o momento de observarmos se a obrigatoriedade de investimentos dos partidos nas candidaturas femininas traz resultados efetivos na visibilidade dessas mulheres enquanto candidatas potenciais, candidatas efetivas. A população precisa saber que as mulheres são candidatas, que elas são capazes, estão extremamente preparadas e que sim merecem voto de confiança de toda a população. Olha, o Brasil tem um quadro grave de subrepresentação feminina na política que é histórica. As mudanças nas regras precisam ser divulgadas e conhecidas para que a igualdade de gênero na política não seja um discurso apenas, mas uma realidade. Se a mulher hoje tem seu protagonismo na saúde, na educação, no mercado de trabalho, não faz sentido não ter esse mesmo desempenho no parlamento.